Fala aí, manuelada do YouTube, beleza? É nóis aí! Sejam bem-vindos ao canal Manolo Games Eu com vocês aqui, eu adeusso mais uma vez, certo, pessoal? Já quero agradecer o pessoal do PSP Que pediu esse jogo aí, muito da hora Muito bacaninha, certo? Então já, grande abraço a vocês tudo aí E os inscritos que pediram esse jogo aí, tá, pessoal? Beleza? E o pessoal do YouTube e do Facebook e do Twitter Pelo apoio aos nossos vídeos também, tranquilo, pessoal? Certo? E o GearBest também pelo apoio aos nossos vídeos aí E tem umas coisinhas lá que eu comprei no GearBest, né? Bem da hora Bem baratinho Tá na descrição do vídeo, corre lá e vai conferir Certo, pessoal? Se você é novo por aqui, eu gostaria de te pedir Se você puder, se inscreve no canal aí Se você não puder, se inscreve também Do mesmo jeito É nóis, manuelada Pessoal, então é o seguinte, ó É um gameplay de PSP rapidinho aí Só pra mostrar como que é o jogo Eu até já deixei ele aqui Porque ele é em japonês, tá, pessoal? É o Ultraman All-Star Chronicle Em japonês Belezinha? É... O problema do jogo japonês Eles são muito bons Muito bem feitinho O problema é que é em japonês, né? Aí até a gente se acertar lá Achar as opções certas É... O que acontece? A gente gasta um tempinho aí, né? Tá? Mas é interessante Então deixa eu vir pra cá Aqui é Ó Presta atenção aí Eu vou só mostrar Ó Então, esse é o jogo aí O Ultraman aí, tá, pessoal? É... Ele é bem bonito Ele é bem arrumadinho O problema Ó New Game Ó, Star Chronicles Tá? É... O problema é a gente entender O japonês aí, certo? O problema é que Faz tempo que eu não falo japonês, né? E aí eu tô meio desatualizado aí Certo? Ó Ultraman Star Chronicles Em japonês Muito legal Presta atenção O jogo muito bacana, pessoal Hum... Não O que que eu fiz aqui? Eu voltei? Não Então vamos lá, ó Tá vendo? O problema japonês é isso aqui, ó Pra dar esses... Esses probleminhas aí, ó Tá? Beleza Aí, ó Ó que bonitinho, cara O jogo muito bem arrumadinho E a gente vai jogar com os personagens do Ultraman Ultraman O Ultraman, pra quem não conhece Foi uma série japonesa aí Muito da hora Eu já tive o prazer de assistir Cara, é muito louco Corre lá, vai assistir Certo? Ó Presta atenção Como é arrumadinho o jogo, hein, gente? Aí tá nós lá Daí ele contou uma historinha ali Que é fácil entender Ha, ha Na verdade é o seguinte, ó A porrada vai comer solta ali Fim de papo, né? Então não tem tempo pra lacração Se liga ali, ó A história é o seguinte, ó Veio uns alienígenas lá do espaço Faz de conta que existe o espaço, né? Aí veio ali uns... Uns povos alienígenas lá do espaço Querer lacrar na terra, né? Daí se ferraram Porque na terra não tem lacração Ou tem, né? Não, não tem, né? Tem lacração aqui não, velho Certo? Aí você pode... Ó Aí tem o teu herói ali Meu, o cara vai ter que defender a terra, né? E por incrível que pareça A invasão Ao invés de ser pelos Estados Unidos Começou pelo Japão, né? Ha, ha Logo aonde, né? Os caras já se ferraram, né? Ó Então Beleza Certo Então vamos lá Ó Então se liga aí É Hum Como é que é aqui? Ó Mano Presta atenção Então Vamos por aqui Tá Esse aqui é o poder dele Não, aqui Cara Ó Presta atenção aí, gente Ó É Lembrando que Ultraman Pessoal Tem Ultraman clássico E ele tem uma série de personagens lá Que é Ultraman também Belezinha? Então vamos lá Ó Presta atenção aí Primeira Ha, ha Primeira coisa É o cara ali É o O Maison Ele? Será que é o Maison? Vamos lá Vamos lá Belezinha É O problema é que É cheio de historinha, né? Deve ter que ficar pulando Tá? Mas se você Manja de japonês Vai lendo aí Que a história é legal Tá? E é bem fácil de entender, né? Hiragana Katakana Kanji Tudo facinho de entender Ha, ha É É Nós Mano Nada Ó Pera lá Deixa eu ver aqui É pra cá É aqui eu não quero Beleza É No início Pera lá Pera lá Pera lá Pera lá Não Certo Muito bem Uhum Belezinha Ó Então Aí é o seguinte Deixa eu mostrar pra vocês Aqui ó Prônico Stage 1 Né? Tá Vamos pra lá Tá Tá Beleza Então ali Pessoal É o HP dele Né? É o poder dele Certo? Quem já jogou Esse estilo de jogo Sabe do que eu tô falando Então Pera lá Beleza Tá Tá bom Já entendi Certo Tá Daí tá falando ali Que eu vou ter que usar Eu vou ter que combinar Os poderes que eu tenho Né? Pra ter um poder maior Beleza Então tá Aí aqui ó Tem o azul Ó Presta atenção Aqui é onde eu posso chegar Né? Então Eu posso vir pra cá? Então tá Muito bem Posso ir pra cá também? Não dá, né? Então pera lá Não dá também? Pô Eu não posso usar nada aqui Cara Não dá E não dá Não Tudo bem então Então vai Eu vou ficar aqui Tá Já vou me preparar aqui Pronto Ó o cara lá Mano Ó como o cara é rápido Vixe Aí eu tô ferrado Véi Na boa Cara Não vai dar muito certo Esse negócio aqui não Então pera aí Que eu vou mudar Minha tática aqui ó Vou pegar outro Poderzinho aqui Tá O problema é que o cara Quer bater papo Eu tô feio de bater papo Não filho Vamos lá Não Ai Tá Não Então o cara Tá atrás da pedra Então vou pra cá Então né Pode ser aqui Muito bem Muito bem Ah bom problema Tá Nossa cara Olha lá Então Ó Eu tô pra sofrer Um ataque Ali ó Não cara Vai fi Ó Vamos ver aqui O que vai dar Ah Me ferrei Cara Ó Se liga aí É o Mason Ah Cara O cara é muito forte Véi Olha lá Olha lá Vou receber dois ataques Que isso cara Fala sério Mano Não entendi não Já tô com um cento e pouco Cara Não era pra eu estar com um cento e pouco Véi Na boa Pera lá então Ai cara Aí a Flórida Aí ó Então Vamos dar o fora Né É mas não adianta Eu só posso vir pra cá Ó Vamos ver o que vai dar aqui Agora eu fiquei nervoso Agora eu fiquei nervoso Nossa Eu só fatiei o cara Toma rapaz Vai lacrar no inferno Comigo não Só tava preparando a minha estratégia Presta atenção aí Tá Então Ixi Esse cara Ah não Esse cara aqui é Flórida Então pera lá Pera lá então Mano Olha isso daí Nossa cara Eu acabei de ficar forte O cara foi lá Então pera aí Pera aí então Pera lá Esse negócio não vai ficar assim não Não vai ficar assim não Pior que Calma lá Não O cara levou um ponto de vantagem Né No movimento Tá Agora pera aí O que eu vou fazer aqui Ó Vamos ver aqui Não cara Mas aí Não tá certo isso Não Pera lá Que eu vou trocar Então não deu muito certo Pera aí Pera aí Pera aí então Mano O poder do cara É mil e caralhada Ah já era Eu tô com cento e pouco Eu vou perder Quer ver Presta atenção Ó Presta atenção Vou tentar me defender Né Mas Puta merda Cara Pera lá então Vou ter que fazer assim Não sei se dá pra fazer Né Vixe Já já tá Flórida Aqui ó Ah Não Vai dar muito certo Isso não Vai dar muito certo Isso não Que eu já não gostei Não Então pera aí Pera aí Ah mas Isso aqui eu não posso usar Cara Não vai dar pra fazer isso Não Cara Da onde Não dá me errar aqui Pera aí Vamos ver aqui Vamos ver hein Nossa Dois mil e caralhada Véi Ih Tá difícil Tá difícil Mas a gente vai A gente vai Né A gente vai Porque eu peguei O poder Né Eu peguei O poder máximo Se desse errado Eu teria perdido o jogo É Na verdade Eu blefei Né Porque Cara Deixa eu ver aqui Como é que eu tô Nossa De tática Eu tô bom Vixi Preciso melhorar Muito Hum Tá O problema Sabe qual que é o problema Deixa eu gravar aqui Né Sabe qual que é o problema O problema É assim Ó Olha ó Os caras são tudo Fortes Não tem como Ali na verdade Eu blefei Né Na verdade Eu blefei Porque senão Eu vou pegar um randômico Aqui então Opa Pera lá Aqui É Pessoal Vou ser bem Sincero Com vocês Na verdade Ó Passei da primeira fase Né Mas ó Vou ser bem sincero Eu blefei Ali no último Eu usei tudo Que eu tinha Ou seja Assim ó É na verdade Assim ó Vou usar tudo Que eu tenho Se der certo Eu venço o cara Se der errado Já era Né Certo pessoal Bom então é o seguinte Ó O pessoal pediu aí Que eu tenho uns amigos aí Que Gostam da temática japonesa Né E me pediram Esse gameplay Beleza Eu não sou Muito Bom Porque Falta o domínio O domínio Do idioma Tá pessoal Mas assim ó Um pouquinho A gente sabe Né Certo Então É Não Tá bom Fica por aqui Então assim ó Pra quem gosta de japonês E consegue entender Mais ou menos Eu sei um pouquinho Porque um amigo meu Jogava né Aí eu sacava Mais ou menos A ideia dos menus Ele explicava pra mim Então beleza Certo Então pessoal Entenderam a ideia aí Esse joguinho É muito legal Ele poderia né Ter traduzido aí Né gente Seria legal Esse jogo traduzido aí É muito bacaninha A temática aí Certo Mas enfim né Deixa eu vir pra cá Aqui Aqui Pra Agradecer o pessoal Que pediu aí Né gente Tá Vocês aí pegaram pesado Né Jogo inteiramente Em japonês Né Ultraman All Star Chronicle É muito legal Vale a pena É muito bem feito A única limitação É o idioma Tá pessoal Fora isso daí O jogo é perfeito Belezinha Então agradecendo O pessoal inscrito aí Do PSP Que pediu Esse gameplay aí Acharam que eu não ia fazer Né Mas eu fiz Rapaz Eu fiz Lembrei das minhas aulas De japonês lá Né Hirogana Katakana Kanji Uhu É nóis aqui Pessoal Certo então Então Agradecendo então Só pra finalizar o vídeo O pessoal do YouTube Do Facebook Lembrando do Facebook Ele vai ter uma mudança drástica Aí Talvez será desativado Né Porque mudou a ideia toda Aí da história Certo Mas a gente vai conversando Aí futuramente Belezinha Deixa eu só voltar de férias Aí que vocês vão ver É Então Então Se você é novo por aqui E quero te pedir Se inscreve aí Gente Dá uma força pra nós Aí Belezinha Se você tiver Um jogo legal Aí Ó Mas não pede Em japonês Não Que é mais difícil Fazer isso daí Né Precisa estudar mais O idioma e tal Belezinha Mas pede aí Que a gente faz A gente dá um jeito Beleza pessoal Então se inscreve no canal Rasga o dedo no like Aí Curte Compartilha Aí gente E coloca um jogo Aí que você quiser Que a gente faz o gameplay Belezinha Só a gente arranja um tempo E faz A gente faz Certo pessoal E lembra lá Que o Gearbest É apoiador do vídeo Tem um monte de coisa legal Que eu comprei lá Tudo baratinho Certo? Então é isso Vou ficando por aqui Por enquanto é só Fica um desabraço É nóis Vamos lá Da uh Wooo